Um circuito de segurança flagrou um acidente de trânsito ontem à noite em Penápolis. Pode rodar as imagens, Miguel. A gente observa no canto superior do vídeo, olha só, o momento que o carro entra na contramão, dá de frente, ele tem um encontro com o outro veículo, aí a pessoa acaba perdendo o controle da direção e capota logo na sequência. Ela pulou ali o canteiro central, como a gente está observando. Tem como mostrar novamente? Olha aí no detalhe para você. Uma pessoa vem na contramão, os carros aí se encontram para evitar a batida frontal, um deles joga o carro para o lado. Depois que ele passa pelo canteiro central, o carro acaba ali ficando com as rodas para cima. A mulher estava com a filha dentro do veículo, elas foram levadas para o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves e passam bem. Mas imagem impressionante realmente, elas nasceram novamente, porque numa dessas, dependendo da velocidade em que estavam, poderiam aí ter uma colisão frontal, uma batida de frente, que poderia realmente deixar todos os envolvidos bastante machucados.